A Tami, vamos arrumar essa vida. Nem Jesus consegue entrar no meu closet. O closet sem precisar pular por cima das coisas. E a gente tem um super desconto pra vocês. Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre organização, sobre como dar conta de fazer tudo que a gente tem pra fazer. E hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre como eu aprendi a me organizar, como eu aprendi a otimizar o meu tempo e dessa forma fazer com que eu consiga ser muito mais produtiva porque também tem muita diferença entre você ser uma pessoa muito ocupada e muito produtiva. São duas coisas diferentes. Antes eu era uma pessoa muito ocupada. Eu tava o tempo todo querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo e acabava não produzindo nada até o final, não produzindo com excelência. E hoje eu sei dividir isso, eu sei separar isso. Então hoje eu sou uma pessoa ocupada, mas com produtividade. E aí eu vim falar um pouquinho pra vocês como que eu aprendi a fazer isso, como que eu consegui, como é que eu dei conta. E eu tenho uma dica muito bacana pra vocês. E vou também falar ao decorrer do vídeo as coisas que eu implantei na minha rotina, as coisas que eu mudei pra mim. E eu acho que isso pode ajudar muito vocês. Desde já, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Temos vídeos aqui segunda, quarta e sexta. Muito vídeo legal que vai ajudar vocês em muitas áreas da sua vida. Tem vídeo de organização, mas também tem vídeo de maquiagem, também tem vídeo de rotina. E nesses vídeos de rotina vocês conseguem perceber o quanto eu melhorei do ano passado pra cá. Bom, quem lembra quando eu me mudei de videira pra Vila Velha, lá de Santa Catarina, aqui pro Espírito Santo. E eu contratei uma personal organizer pra trabalhar comigo. E a gente gravou, inclusive, dois vídeos muito bacanas. Gravamos um quando eu me mudei e outro arrumando esse closet todo aqui, que vocês devem acompanhar aí nos meus vídeos. Ela é a Erika. Ela é uma profissional incrível, incrível mesmo. Ela é, assim, mestre da organização. Então eu pedi pra que ela me ajudasse a organizar todo o meu closet. O closet realmente é um investimento, assim, que por mim eu faria sempre, 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 porque realmente vale muito a pena. E ela mesma tem um treinamento incrível que chama terapia da organização. O que que é? Ela pega na sua mão e fala, Tami, vamos arrumar essa vida. Aí foi isso que eu fiz. Falei, Erika, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso saber o que você tem pra me oferecer. Porque, tipo assim, a minha vida era... Ui, uma bagunça. Eu misturava coisa de casa com coisa do trabalho, com Instagram, com YouTube. Eu tenho uma empresa de fotolivro. E aí eu misturava tudo e eu queria dar conta de tudo e eu não fazia era nada. Eu falei, Erika, me ajuda, por favor. E aí sim, gente, com a ajuda da Erika, fizemos as sessões. Ela atende online, tá? Então é muito bacana isso. Ela atendeu lá na casa dela, eu aqui da minha casinha. E aí a gente fazia as sessões. E ela foi me ajudando. Então foi maravilhoso. E agora eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu tinha muita dificuldade antes, mas que hoje a Erika me ajudou e eu consegui colocar isso em ordem e minha vida fluiu muito mais. A primeira coisa é a Erika me perguntou, Tami, quais são as suas metas? E eu falei, Ah, essa, essa, essa. Ela falou, Tá, e onde é que você coloca pra visualizar essas metas? Eu falei, Ah, eu deixo no celular. Ou eu deixo no arquivo, no computador. E uma coisa, assim, que me ajudou muito, que, claro, foi dica dela, é, tipo assim, tirar as metas do celular, do computador, escrever realmente num papel e deixar visível pra que você veja todos os dias quando você acorda, quais as metas que você tem pra realizar, sabe? Tanto naquele dia, mas, assim, principalmente, Ah, não, eu tenho que realizar em curto prazo, tipo em dois meses eu quero realizar tal coisa. Então, você tendo as suas metas mais visíveis, você consegue ter uma noção das coisas que você quer realizar, pra não chegar no final do ano e ter aquela sensação de, Poxa, tipo, eu só sobrevivi, eu não vivi o meu ano, sabe? Então, isso foi muito importante pra mim, depois que eu deixei as minhas metas mais visíveis, eu consegui realizá-las mais, porque às vezes fica lá na gaveta e a gente esquece. E aí, quando você pega as metas no final do ano, você fala, poxa, não realizei, não realizei, não realizei, não realizei, e você acaba se frustrando. Então, isso foi, assim, um divisor de águas também na minha produtividade, porque eu comecei a trabalhar em direção à minha meta. Uma coisa que me atrapalha um pouco é que eu sou muito bagunceira. Ah, eu vou fazer uma maquiagem, eu deixo a maquiagem ali e saio, e depois eu volto, e aí eu não tenho tempo de arrumar, ou, sei lá, eu tiro todos os produtos pra fazer cuidados com a pele, mas antes de dormir, daí eu tô cansada, daí eu não quero arrumar, e vai virando uma bola de neve. Quando eu vejo, gente, nem Jesus consegue entrar no meu closet. Então, uma meta que eu e a Erika estabelecemos foi tirou do lugar, guarda. Tirou do lugar, guarda. Então, assim, se antes eu precisava de 20 minutos pra me arrumar, eu comecei a me preparar com 25 minutos, porque aí, os últimos 5 minutinhos que sobravam, eu conseguia guardar os produtos que eu já tinha usado, ou, ah, eu ia provar uma roupa, não ficou bom. Aqueles 5 minutinhos no final, eu guardava a roupa no closet pra que não fique jogada, pra que não fique espalhada. Todo mundo tem a cadeira da vergonha no quarto ou no closet, né, gente? Eu também tinha, e a minha cadeira da vergonha virava uma montanha da vergonha. Então, eu comecei a colocar isso em prática, e pra mim foi fundamental, porque eu nunca mais deixei o meu closet virar uma loucura, e agora qualquer um consegue entrar no meu closet sem precisar pular por cima das coisas. Outra dica que me ajudou muito, e que eu acho que pode ajudar você também, é que aqui em casa, eu e o Bruno, a gente almoça em casa todos os dias. Eu trabalho em casa, então eu preciso almoçar, e a gente não vai pra restaurante, até por questões financeiras. Mas, eu também gosto de cozinhar, mas uma coisa que eu perdi há muito tempo, tipo, eu ia pra cozinha 11 da manhã, saía da cozinha 1 hora, 1,5, 2 horas, porque aí, tipo, eu queria lavar a louça, queria deixar a pia limpa e tudo. Então, me atrasava demais esse processo de perder aí 2 horas, 3 horas na cozinha por dia. Eu sentia que, tipo, eu não produzia nada enquanto eu tava cozinhando. E uma dica que também acertei isso com a Erika, foi de fazer quantidades maiores de comida pra que a gente tenha uma reserva, sabe? Então, por exemplo, hoje, eu não faço mais arroz pra um dia, eu faço no mínimo pra uns 3 dias, porque aí, ou eu deixo na geladeira, ou eu congelo, e eu sei que eu vou ter comida reservada quando eu precisar. É, feijão, a mesma coisa. Esse dia, eu postei até lá no Insta pra vocês, que eu fiz um caldeirão de feijão, gente. E eu fiz 8 marmitas de feijão. Então, assim, eu tinha feijão pra semana toda. Então, isso ajudou muito, porque aí eu ia... Sempre que eu tinha que cozinhar alguma coisa, eu não cozinhava apenas pra uma refeição, mas eu cozinhava pra 3, 4, às vezes 5 refeições. E isso auxilia muito no tempo, porque aí você não precisa cozinhar todos os dias. Você pode estipular, tipo, 2 dias na semana que você vai fazer comida, e aí você coloca no congelador ou coloca na geladeira. Inclusive, tem até o vídeo das marmitas da semana que eu fiz, tá aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, que foi uma super dica da Erika pra que eu otimizasse o meu tempo na cozinha. Outra coisa, gente, que, assim, me atrasava a vida é que, por exemplo, eu não conseguia separar as coisas de casa com as coisas do meu trabalho. Então, às vezes, eu acordava e ia tomar café, e eu não sabia tomar café, deixar, colocar a xícara na pia e ir trabalhar. Não, eu começava a lavar roupa, lavar a louça, varrer o chão, porque eu não conseguia fazer as coisas do trabalho se eu tinha coisas da casa pra fazer. Até que eu e a Erika, a gente estipulou dias fixos pra que eu fizesse a limpeza. Então, na sexta-feira, ficou o dia oficial da faxina. Então, eu me organizaria a semana toda pra, talvez, não precisar trabalhar na sexta-feira pra fazer a faxina. Mas isso otimizou muito o meu tempo. Por mais que eu tivesse, teoricamente, um dia a menos de trabalho na semana, que é a sexta, mas pelo menos os outros dias da semana eu não ficava mais perdendo tempo passando pano, varrendo o chão, limpando o banheiro e fazendo essas coisas, e perdendo o meu tempo de trabalho com coisa de casa. E foi tão eficiente, gente, que, inclusive, eu consegui produzir mais e fazer isso render mais, que hoje uma pessoa trabalha na minha casa toda semana, uma vez por semana, vem uma faxineira na minha casa e toma conta da faxina por mim. E foi muito bom, porque eu consegui isso através de planejamento e organização com o meu trabalho, rendi mais, trabalhei mais, ganhei mais, e consegui colocar uma pessoa pra trabalhar aqui em casa, pra que eu não precisasse mais ficar me preocupando com esse negócio de faxina. Então, mais um problema resolvido aí. E outra coisa também, gente, é que eu comecei a me organizar melhor em relação à agenda. Eu sou uma pessoa que eu não gosto tanto de me organizar pelo celular. Eu tenho um aplicativo, e aí vocês podem explorar, ver qual aplicativo que vocês mais gostam. A Erika indicou o Underlist, que é um aplicativo que você faz várias listas, assim, de várias coisas que você precisa fazer, que tem pendente e coisa assim, mas eu gosto de usar o aplicativo pra colocar tarefas e compromissos externos. Pra trabalhar no dia a dia, coisas que eu tenho, assim, pra entregar no dia, sei lá, fotografar pro Instagram, gravar vídeo tal, coisas assim. Pra mim, eu gosto de usar a agenda no papel mesmo, escrever no papel. Mas os compromissos que eu tenho externos, tipo assim, ah, eu tenho parceria em tal lugar, eu tenho que ir lá, que nem eu tenho parceria com a C&A, então eu tenho que ir na C&A gravar vídeo, então eu coloco no celular, porque o celular apita e não deixa eu esquecer os compromissos externos que eu tenho. Então, vocês podem usar da maneira que vocês preferirem, tanto online, quanto aí pelo papel, então isso também me ajudou muito. E, assim, sem comparação, a minha produtividade e a minha organização, hoje, com a Tami do ano passado, gente, eu fiz esse curso no final do ano passado, foi maravilhoso, já comecei 2020, assim, com o pé direito, e agora eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre o trabalho da Erika também, sobre esse curso, o que ele oferece, como é que ele vai ajudar vocês. Bom, gente, como eu falei, a Erika, ela é personal organizer, então ela trabalha com organização, assim, de casa, de ambiente, de closet, né, ela tem formação nisso, ela é formada, e ela criou a terapia da organização, que é um trabalho muito individual, não é assim que você vai, ah, Erika, quero fazer a terapia da organização, ela vai lá, vai te jogar o material e tal, não, é algo super individual, porque cada pessoa tem a sua rotina, tem o seu problema de organização, que nem o meu, o principal dele era separar o trabalho de casa com o trabalho de trabalho, né, então, assim, eu consegui separar isso, mas tem pessoas que tem outros tipos, né, de demandas, outros problemas com a organização de tempo, ah, uma pessoa não consegue, sei lá, dormir no horário certo, outra pessoa não consegue se organizar pra almoçar no horário certo, pra fazer as refeições, enfim, tudo isso, a Erika vai auxiliar vocês, ela vai pegar pela mãozinha, do mesmo jeito que ela fez comigo, mas é online, tá, gente, então se vocês morarem aí do outro lado do mundo, não tem problema, porque ela vai atender vocês da mesma forma, tá, mas ela faz isso de forma individual, então ela pede qual é a sua dificuldade, o que você precisa de ajuda, e ela ensina isso de forma individual, de acordo com o que você precisa, com a sua dificuldade, então tem pessoas que gostam de, que nem eu falei, tem pessoas que gostam de se organizar na agenda de papel, tem gente que gosta de se organizar na agenda pelo celular, tem gente que tem muita coisa pra fazer, tem gente que não tem tanta assim, mas também não dá conta, então é algo extremamente individual, gente, isso que é o mais legal, e não para por aí, né, gente? A Erika tá disponível pra ajudar vocês no que vocês precisarem, e todas as dúvidas que vocês tenham em relação à terapia da organização também, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, tá bom, gente? É só entrar em contato, e a gente tem um super desconto pra vocês, o cupom é PRODUTIVIDADETAMIER, vocês entram em contato com a Erika, fala, Erika, eu tenho o cupom PRODUTIVIDADETAMIER, esse cupom vale para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato com ela, e fecharem o pacote, tá bom? Então, se você está vendo esse vídeo daqui alguns dias, entra em contato com ela, porque talvez ainda tenha vagas, tá bom, gente? Valeu muito a pena eu fazer esse curso, eu com certeza indico ele pra vocês de coração, assim, porque realmente valeu muito a pena, quem tem mais organização, tem mais produtividade, quem tem mais produtividade tem mais tempo pra fazer outras coisas, tá bom, gente? Então fica aí a dica, espero que tenham gostado do vídeo, não saia daqui sem se inscrever, não saia daqui sem visitar o perfil da Erika pra conhecer o trabalho dela, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.